Utiliza os cartões abaixo para criar uma lista de passos, ordenada, de modo a resolver a equação seguinte. 3 vezes x mais 6 ao quadrado é igual a 75. Convido-vos a pararem o vídeo e a tentarem resolver isto por vós mesmos. Descobre quais destes passos e em que ordem devem estar para resolver isto em ordem a x. Estou a assumir que já tentaram. Vamos agora resolver isto em conjunto. Em primeiro lugar, deixem-me reescrever a equação. Temos 3 vezes a quantidade x mais 6 ao quadrado é igual a 75. Então, aquilo que quero fazer é... Quero isolar o x mais 6 ao quadrado no lado esquerdo da equação. Outra forma de pensar nisto é... Quero deixar de ter aqui este 3. Então, como é que me livro daquele 3? Podemos dividir o lado esquerdo por 3. Mas se fizéssemos isso apenas a um dos lados da equação, já não seriam iguais. Estas duas coisas a amarelo eram iguais entre si. Se pretendemos que a igualdade se mantenha, o que fizermos no lado esquerdo temos que fazer no lado direito. Então, vamos também dividir aquilo por 3. No lado esquerdo, ficamos com x mais 6 ao quadrado igual a 75 a dividir por 3. 75 a dividir por 3 é 25. Agora, se eu vos disser que há alguma coisa ao quadrado... Na realidade, deixem-me só ir buscar o primeiro passo que fiz. Dividi ambos os lados por 3. Este foi o meu primeiro passo. Deixem-me escrever numa cor mais escura. Aquele foi o meu primeiro passo. Agora, vamos pensar sobre o que estamos a fazer. Estamos a dizer que alguma coisa ao quadrado... Estamos a dizer que alguma coisa ao quadrado é igual a 25. Esta alguma coisa pode ser mais ou menos a raiz quadrada de 25. Podemos escrever isto como... x mais 6 igual a mais ou menos a raiz quadrada de 25. Estamos a considerar a raiz quadrada de ambos os lados. Então, vamos ver. Isto parece-se com este passo. Fizemos a raiz quadrada em ambos os lados. É o passo número 2. E então, deixem-me só reescrever isto. Isto é a mesma coisa que x mais 6 é igual a mais ou menos 5. E agora, queremos ter apenas um x no lado esquerdo. Queremos resolver em ordem a x. É o nosso objetivo desde o início. Queremos livrar-nos deste 6 e a forma mais fácil de fazer isso é subtrair 6 do lado esquerdo. Mas, tal como antes, não podemos fazer isso apenas a um dos lados da equação. Pois assim, a igualdade não seria verdadeira. Estamos literalmente a dizer que x mais 6 é igual a mais ou menos 5. x mais 6 menos 6 irá ser igual a mais ou menos 5 menos 6. Ou, na realidade, deixem-me escrever desta forma. Deixem-me subtrair 6 a ambos os lados. No lado esquerdo ficamos com um x. E no lado direito temos, podemos escrever desta forma, menos 6. Deixem-me fazer isto a verde. Tenho menos 6, mais ou menos 5. Quais são os valores possíveis para x? Ou, na realidade, estou a esquecer-me de que não temos que determinar o valor do x. Apenas temos que dizer que passos fizemos. Então, vamos ver. Depois de termos feito a raiz quadrada em ambos os lados, o que fizemos foi subtrair 6 a ambos os lados. Esse foi o passo 3. Isto levou-nos aos dois possíveis x que satisfariam esta equação. E, apenas por brincadeira, vamos resolver a equação até ao fim. Então, se a resolvermos até ao fim, x é igual a menos 6 mais 5, que é menos 1. Ou, x é igual a menos 6 menos 5, que é menos 11. E podemos verificar que ambos funcionam. Se colocarmos qualquer um deles aqui, se colocarmos aqui menos 1, obtemos menos 1 mais 6 ao quadrado, é igual a 5 ao quadrado. Se colocarmos aqui menos 11, é menos 11 mais 6, que é menos 5 ao quadrado. Obviamente, quer seja 5 ou menos 5 ao quadrado, irá ser 25. 25 vezes 3, é 75. Estes são os nossos três passos. Dividimos ambos os lados por 3. Depois, fizemos a raiz quadrada em ambos os lados. Depois, subtraímos 6 a ambos os lados. E, essencialmente, está feito. Vamos inserir estes passos. Então, a primeira coisa que fizemos foi dividir ambos os lados por 3. Foi a primeira coisa que fizemos. depois, utilizámos a raiz quadrada em ambos os lados. E, por fim, subtraímos 6 em ambos os lados. E acertamos. E acertamos.